Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo, mas não é um vídeo de receita, não é um vídeo de dicas, nada disso, gente. Hoje eu vim gravar um vídeo sobre a minha indignação com o valor da minha conta de luz. Vocês não vão acreditar o absurdo que veio o valor da conta de luz desse mês, que inclusive vence amanhã. Gente, eu nunca gastei um valor tão alto na minha vida. Eu vou falar pra vocês o valor, depois se eu conseguir focar aqui, eu mostro pra vocês. Gente, o valor da minha conta desse mês veio R$ 400,00, olha nem eu tô enxergando, R$ 473,14, gente. Um absurdo. Se der pra focar aqui, ó, de pro meu marido, não sei se ele vai conseguir mostrar pra vocês, gente do céu, pelo amor de Deus. Quando que eu vou conseguir gastar um valor desses por mês? Isso não existe. Aqui em casa a gente não tem nenhum aparelho elétrico que fica ligado o dia todo. Gente, a minha máquina de lavar já tá quebrada faz um tempão. Eu não lavo roupa na máquina. A gente não passa roupa aqui em casa. Eu não tenho ar-condicionado. Aqui na cozinha, pessoal, o único aparelho elétrico que tem que ficar funcionando o tempo todo, claro, né? É a geladeira, que não tem como desligar e até o regulo, né? Não deixo assim no máximo. A gente sempre usa no médio a geladeira. Eu tenho uma televisão aqui, vocês podem ver, eu tenho uma televisão na cozinha. A minha televisão, gente, eu ligo ela de vez em quando. O micro-ondas eu só uso praticamente pra esquentar a comida, né? O liquidificador a gente liga de vez em quando, mas eu acho que isso não puxa energia. A luz também, todos os cômodos aqui da casa, a gente não deixa aceso o dia todo. A não ser que precise deixar aceso. Se alguém sai de um lugar, a gente apaga a luz. Se alguém esquece, a gente pega no pé, né? O ventilador, quando tá muito quente, a gente liga o ventilador. Mas não é todo mundo que liga o ventilador aqui em casa. A gente também desliga quando sai do ambiente. Quer dizer assim, eu fico pensando, de onde que veio esse valor? Absurdo. Um valor absurdo. Eu acho que tem com esse auxílio emergencial que o governo tá pagando pra todo mundo aí. Se eu não me engano, é 600 reais. Nem com um auxílio emergencial a pessoa consegue pagar uma conta de luz, água, né? E comprar mantimentos com esse valor. Como assim? Quem consegue pagar uma conta que vem quase 500 reais? Gente, quase 500 reais é quase metade de um salário mínimo. Não tem como pagar um negócio desses. Meu marido, ele vai hoje lá na Bandeirantes. Bandeirantes, que é a companhia de energia elétrica de Itaubaté, né? Ele vai lá pra ver o que tá acontecendo. Vai levar todas as minhas contas que eu tenho aqui, né? Desse ano, né? Pra gente ver o que tá acontecendo. Porque a gente já olhou. A gente já comparou. Nós passamos o fim de semana, assim, vendo, né? Analisando pra ver o que tava acontecendo. Porque, assim, não tem como. A gente vai querer entender por que que a nossa conta veio quase 500 reais. Da onde que veio esse valor? Ou meu relógio tá quebrado. Ou tô fazendo gato com a minha energia. Ou a Eletropaulo, a Cia Bandeirantes, me enlouqueceu. Tá querendo ficar rica nas minhas costas, né? Gente, ó. Eu tenho aqui as minhas contas de energia dos outros meses anteriores, gente, ó. A nossa média de gasto aqui em casa é... Não passa, gente. Não passa de 150 reais. A gente não gasta mais do que isso. E quando chega um valor, assim, de 150, ou passa um pouquinho, a gente pega no pé de todo mundo aqui em casa. Pra saber o que tá acontecendo. Por que a gente tá gastando mais naquele mês. Então, assim, a gente procura não gastar. Porque sabe que isso vai doer no nosso bolso. Tanto na questão de conta de luz, questão de conta de água também. Então, a gente sempre procura economizar o máximo que a gente pode, né? Água, assim, gente. Água que a gente lava roupa, a gente usa pra lavar o quintal. A gente não fica desperdiçando. Justamente porque sabe que vai sair do nosso bolso, né? E a gente vai ter que pagar depois. E tá tudo tão difícil. No meio de uma pandemia, você receber uma conta. Você vai ter que pagar quase 500 reais. E se você não pagar essa conta, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eles vão cortar a sua energia. Você ainda tem essa, né? Você não pode falar, ah, não vou pagar e pronto. Não é assim. Não é que eu não vou pagar, né? A gente vai ter que ir lá. Meu marido vai ter que ir até lá. Vai perder um tempão na fila. Porque você não chegar lá, você não é atendido na hora, né? Você chega lá, você tem que pegar uma senha. Mas você tem que esperar pra ser chamado. Aí vai ter que ficar ouvindo explicações que talvez, né? Se convença. Ou pode ser que eles vão falar um monte de coisa. E vão dizer pra você que eles é que estão certos. Ou seja, eu vou ter que pagar uma conta absurda. Porque se não eu vou ficar sem energia. Então assim, ele vai lá agora. Vai ver o que aconteceu. Vai levar todas as minhas contas que eu tenho aqui. A gente já separou tudo direitinho. Pra tentar ouvir qual vai ser a explicação da companhia Bandeirante. Que é a companhia de energia elétrica aqui de Taubaté. Tá? E eu peço, gente, por gentileza, tá? Pessoal que é daqui de Taubaté. Ou região. Que também recebeu uma conta dessas. Absurda. Tá? Grave em vídeo. Compartilhe as suas redes sociais, gente. Porque isso aqui pra mim é uma indignação. É uma verdadeira indignação. Porque isso é um absurdo. A gente trabalha tanto pra conseguir 500 reais pra pagar uma conta. Não tem como, né? E outra coisa. Se eu tiver que pagar um absurdo desse todos os meses. Então assim, eu vou fazer o quê? Eu vou renovar o meu estoque de vela. E eu vou começar a usar vela. Porque assim, como que eu vou pagar isso todo mês? Não tem como, gente. Então eu queria pedir pra vocês aí que estão assistindo no vídeo. Que por gentileza compartilhem esse vídeo. Pra poder ajudar outras pessoas que possam ter tido esse mesmo problema que eu. Tanto aqui na região de Taubaté. Como em outros lugares por aí afora, tá gente? Pedir desculpa também por estar usando o canal pra fazer esse tipo de vídeo. Mas assim, realmente eu estou indignada. E eu queria expor essa indignação que eu tenho, tá? Que estava assim, realmente me sufocando, tá pessoal? Então assim, desculpa. E, apesar de tudo, né? Desejo um bom dia pra vocês. E espero resolver essa questão, se possível, ainda hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.